Sob o rótulo habilidade, alocou-se trechos em que os personagens com certo grau de corpulência efetuavam alguma ação, sendo esta representada como perfeitamente realizada ou não. Diferentemente da categoria mobilidade, nesta formação discursiva a questão se associa mais com a capacidade de executar ações perfeitamente. Neste sentido, geralmente, relaciona-se a coordenação motora, precisão e outros aspectos motores. Os discursos desse tipo enunciaram principalmente que corpulentos não são habilidosos numa série de atividades distintas. Mas houve também vários trechos em que os personagens gordinhos se mostraram bastante habilidosos, principalmente, nos filmes de Rosco Arbuco. Tendo em vista que ele escrevia e dirigia seus próprios filmes, colocando-se como protagonista, considerou-se a possibilidade de haver uma espécie de viés de corporeidade na produção dessas representações, já que os demais realizadores, magros, tenderam a representar este subgrupo social de modo diverso. Todas as tematizações encontradas foram indiretas, ou seja, associações implícitas com o corpo do ator. Houve uma tendência de aumento no número de tematizações sobre a habilidade dos corpulentos ao longo do período do cinema mudo. Foram encontrados 21 trechos, dos quais quatro foram selecionados para representar esta categoria. No primeiro trecho, do filme The Knockout, de 1914, dirigido por Maxinect, mas com atuação de Charles Chaplin e Rosco Arbuco, após todo o treinamento a qual fora submetido previamente, o gordinho se mostra inabilidoso na luta de boxe. Diversas vezes ele erra socos, caindo no chão. Não sabe se defender dos golpes do adversário. Acerta o juiz. Cogita-se que se o próprio Arbuco tivesse escrito e dirigido, talvez tivesse se representado de modo mais habilidoso na hora da luta, tal como se verá em seus filmes. Cogita-se que se inscreva no canal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto